Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí a minha receita de chantininho, dando algumas dicas aqui para vocês, então fica até o final do vídeo para poder acompanhar. Não vai ser um vídeo muito longo, mas vai ser um vídeo bem especial aí, espero que vocês gostem. Então, bora para o vídeo. Bom, gente, vamos lá para a nossa receita de chantininho. Lembrando que todas as quantidades eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, beleza? Primeira dica que eu dou, sempre que vocês for comprar, né, por exemplo, de dois, três chantilly e você comprar no mercado, já deixa eles na sua geladeira, porque aí às vezes a gente tem um comendo de última hora e se você deixar em temperatura ambiente no estoque, você acaba esquecendo e aí a gente não consegue dar o ponto nem bater com ele em temperatura ambiente. Então, toda caixinha que você comprar, já coloca, mesmo que a encomenda seja para daqui a dez dias, sempre coloque ele na geladeira, beleza? Então, aqui a gente vai usar, a princípio, no início, agora a gente vai usar dois ingredientes. Vou estar usando aqui o leite polinho e o chantilly da Amélia Mix. Eu gosto bastante dessa marca porque ele rende bastante e eu acho ele muito bom, muito bom mesmo, tá? Então, vamos lá, ó. Outra dica também, se vocês puderem, quando for umas meia hora antes de vocês começar a bater o bolo de vocês, né, começar a decoração, coloquem também o bolo que vocês vão usar no congelador, pelo menos uns 30 minutos para ele ficar mais gelado. Isso é bom para locais que são bastante quentes, né, então ajuda a segurar a temperatura do chantilly, beleza? Outra coisa, o chantilly precisa estar bem gelado, nada de congelado, é gelado, não é congelado, beleza? Vou ligar aqui minha balança e vou colocar aqui, ó, o meu chantilly, ele está bem geladinho, o bolo também está bem gelado, então vai ser bom aí para segurar a temperatura enquanto a gente vai bater. Agora aqui eu vou estar colocando o meu leite em mim, ó, a quantidade vai estar embaixo na descrição para vocês. Feito isso daqui, a gente vai levar para bater na batedeira, certo? Então, vou pegar aqui minha batedeira, pronto, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar na velocidade mínima da minha batedeira, certo? E conforme ele vá dobrando de volume, aí eu vou aumentar a potência na velocidade 2, que essas batedeiras simples, ela fica na velocidade 2 e 3. Então, eu sempre bato primeiro na velocidade mínima, quando ele vai criando volume, a gente bate na segunda velocidade para aumentar mais um pouquinho, tá? Então, bora lá! Então, eu vou pegar aqui minha batedeira, então 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 eu vou pegar aqui minha batedeira, E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. É o básico. Mas pra quem tá iniciando na confeitaria, eu sei que muita gente que acompanha aqui o canal é iniciante, tá criando coragem pra poder trabalhar em casa, trabalhar com bolos. Então, no início é um grande desafio e pensando nisso, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês, pra ajudar vocês aí nessa questão do chantininho, beleza? Pronto, vamos lá. Ó, se eu fosse fazer um bolo branco, totalmente branco, o que eu ia fazer agora? Eu ia hidratar o meu chantininho com leite condensado. Questão de hidratação, gente, você pode hidratar com leite condensado, você pode hidratar com o próprio chantilly gelado, você pode hidratar com creme de leite e pode hidratar com água. Não sei se existe outras formas, mas pelo menos essas quatro aí é que eu conheço, tá? Então, se eu fosse fazer o bolo todo branco, eu iria agora hidratar meu chantininho. Mas, eu vou dar uma dica pra vocês, pra quem vai usar corante, né? Quem vai fazer um bolo com coloração. Então, vê só, eu peguei um corante marrom aqui, que eu já tenho uma tortinha pra fazer, então aproveito e vou já atingir o meu chantininho aqui. Independentemente da quantidade de corante que você for usar no seu chantininho, você, primeiramente, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai colocar o corante no seu chantininho, coloca a quantidade que você quer usar e você vai misturar. Antes de misturar, perceba que o meu chantininho, ele tá completamente por uso, ó. Tá vendo? Aí a gente vai fazer isso daqui, ó. Misturar, sem medo, nessa parte ele não vai desandar nem nada não, certo? Então, mistura bastante aí, seu chantininho. Nessa parte aqui não tem medo de desandar nem nada, tá, gente? Porque não corre o risco, certo? E aí, ó, eu vou colocar mais um pouquinho de corante, porque não é essa tonalidade que eu quero. Eu quero um marrom um pouquinho mais escuro. Se você for estar usando vermelho, né, cores escuras, preto, você já coloca uma quantidade boa, gente. Porque pra chegar nessas cores mais escuras, a gente tem que tacar corante. Não tem como você chegar numa cor escura sem colocar uma quantidade boa aí de corante, beleza? Então aqui, ó, eu vou misturar bem o meu chantininho, ó. Mistura bastante aí. Se você tiver uma espátula, melhor ainda. Mas se você não tiver, não tem problema. Pode ser com a colher mesmo. Não tem problema, certo? Então aqui, a gente já bateu. Cheguei na tonalidade que eu quero, o que que eu vou fazer agora? Eu vou observar o meu chantininho. Vocês tão vendo que ele tá cheio de buraquinho? Não sei se vocês conseguem perceber aí na câmera, ó. Vou pegar aqui, ó, e ver só. Tá cheio de buraquinho o meu chantininho. Então, a gente agora vai fazer a hidratação. Por que que eu coloquei meu corante primeiro? Porque tem corante, gente, que ele acaba hidratando o seu chantininho. Então, se eu hidratar meu chantininho primeiro e depois eu coloco o corante, e o corante acabar hidratando mais ainda o meu chantininho, eu vou perder o ponto completamente. Então, toda vez que você for trabalhar com cores no seu chantininho, primeiro você vai colocar a cor que você quer, chega na tonalidade, e depois que você colocar a cor que chegou e você viu que ele ainda tá poroso, aí sim você vem com a hidratação. Seja com água, com creme de leite, com o próprio chantininho ou leite condensado. E aqui você vai colocar, aos poucos, ó, coloquei uma quantidade aí de leite condensado. Eu particularmente gosto de usar leite condensado, porque ele dá um sabor a mais no nosso chantininho, fica mais docinho. Mas se você não quiser usar, fique à vontade pra usar outro, ó. E aí você vai misturando e você vai percebendo que ele vai ficando mais molinho. Só que você vai ver que ele ainda tá com bolinhas, então acrescenta mais um pouquinho. E você vai fazer isso até você perceber que seu chantininho tá bem hidratadozinho, ó. Vou mostrar aqui o ponto pra vocês que eu gosto de deixar pra trabalhar com o chantininho. Mexe bem, mistura bem, e aí você vai fazendo isso daqui, ó. Vai alisando seu chantininho. Tá vendo que ele ainda tá com as bolinhas ali? Então, eu venho, mais um pouquinho de leite condensado, vou misturar de novo, ó. Misturo bem, e aí eu venho e, ó, aliso aqui, ó. E venho alisando meu bolo. Eu gosto de deixar assim. Ó, tá vendo que ele tá mais lisinho, o nosso chantininho, diferentemente de quando ele tá poroso? Então, agora, o que que eu faço? Hidratei meu chantininho. A gente vai começar a decorar o bolo, né? Tenho aqui, manda de confeitar. Sempre que você for utilizar o bico, coloca primeiro o bico de confeitar e depois é que você vem com a tesourinha e faz o corte, ó. Certo? Então, você vem, coloca o primeiro bico e depois você faz o corte. Porque se você vê que cortou primeiro a manga de confeitar e o buraco ficou muito grande e o bico passou demais, né? Aí você não perde a manga, ó. Tá vendo? Cortei aqui meu bico. Esse bico aqui é o bico 1M da Wilton, certo? E é o bico que eu comecei nas minhas decorações, foi ele, tá comigo até hoje. Então, vocês que estão iniciando aí, seria ideal você comprar o bico 1M da Wilton, que é um bico que a gente mais utiliza realmente em decorações. E ele é um bico bem versátil, que dá pra trabalhar de várias formas aí, certo? Você vem, ó, e vai colocar o seu chantininho na manga de confeitar. Se você, por acaso, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Se você, por acaso, não conseguir colocar o chantininho dessa forma aqui, ó, tá? Segura como se fosse um cone, ó. Tá vendo? Eu tô abraçando toda a minha manga de confeitar. E com uma mão eu apoio aqui o bolo e com a outra eu coloco o chantininho dentro. Se você não tiver, né, essa coordenação motora, digamos assim, você vai pegar um copo, uma xícara, vai colocar o seu... a sua manga de confeitar lá no copo. E aí você só vem fazendo isso daqui, ó. Completando sua manga de confeitar. Pra quem não tem muita prática, esse daqui é o mais ideal. Então, coloca a manga de confeitar no copo e você preenche com o seu chantininho, beleza? Agora aqui, deixa eu colocar aqui pro lado pra eu mostrar um negócio pra vocês. Eu vou até pegar um prato aqui pra poder mostrar a vocês. E vou trazer a bailarina também pra mostrar bem de pertinho pra vocês. Ó, agora aqui, você vai pegar aqui agora e vai fazer isso daqui, ó, gira. Tá vendo que eu tô pegando assim a minha manga, ó, aperta e gira. E agora, antes de você começar a fazer decoração no bolo, você vai tirar um pouquinho do excesso. Porque se tiver ar na manga, você já coloca aqui, beleza? Então, vamos lá, ó. Nosso chantininho já tá hidratado, bonitinho, agora a gente vai trabalhar em cima do bolo. Gente, pra trabalhar, sempre use o meu mão como apoio. E essa outra aqui, ó, você tá vendo que eu tô com um nozinho aqui atrás, ó, da minha manga de confeitar. E eu aperto, porque se eu deixar isso daqui aberto e apertar aqui, ó, meu chantininho volta todinho. Tá vendo? E ele não pode voltar, ele tem que ficar dentro da manga. Então, por isso que a gente faz esse giro. Segura aqui em cima e com a outra mão você vai trabalhar com o seu chantininho, ó. Bem devagarzinho, com paciência, certo? Lembre sempre que você que tá iniciando, você pode ter dificuldade em trabalhar com o bico. Tá vendo aí, ó? Você com esse bico pode fazer várias decorações, ó. Várias. O bico M, gente, ele é maravilhoso, que dá pra você trabalhar aí com várias decorações. Tá vendo aí, ó? Ó. Você pode trabalhar com ele deitado. Isso daqui são algumas, né, das decorações aí que você pode tá fazendo com o seu bico M. Tem várias outras aqui, porque de cabeça eu não consigo lembrar. Mas você pode tá trabalhando aí, ó. Tá vendo que o nosso chantininho, ele tá hidratadozinho e a gente consegue trabalhar com ele tranquilamente, ó. Se quiser fazer rosetas, você vai pegar, apertar e girar. Pegar, apertar e girar. Tá vendo que aqui eu finalizei com o bico? Então, a outra eu faço bem próximo, ó. Que é pra gente esconder essa parte aqui, pra não ficar aparecendo essas coisas no nosso bolinho, ó. Então, sempre que vai fazer roseta, começa, aperta, gira e passa por cima de onde você terminou, ó. Aperta, gira e assim você vai fazendo em todo o seu bolo. Tá vendo aí, gente? Então, essa é uma das dicas que eu faço pra vocês, certo? Façam aí. Se vocês quiserem treinar, né, antes de pegar o bolo, tá com aquele medo que... Ai, pô, eu tenho um bolo pra fazer de roseta e eu tô com medo de fazer e dar errado. Então, treina no prato, né, pega a própria forma, treina na forma, bate chantininho, treina. Gente, tudo isso é questão de prática, beleza? Então, vocês precisam ter paciência e praticar, não tem outra, beleza? E aí, o que que acontece? Quando sobrou chantininho, o que que eu faço? Pego meu chantininho, coloco no bolo novamente, certo? Ó, sobrou chantininho aqui. Eu vou guardar ele e eu posso usar ele dentro de três dias na geladeira tampadinha, ok? Aproveitando que eu estou aqui, deixa eu mostrar pra vocês, porque, às vezes, quando a gente, né, usa uma manga de confeitar e que tem quatro, cinco cores no bolo, a gente acaba usando bastante manga de confeitar. Na hora de lavar, a gente sabe que o chantilly, ele tem muita gordura. Então, quando eu uso, por exemplo, quatro, cinco mangas de confeitar, o que que eu faço? Eu pego um baldinho, ó, esse de margarina mesmo que eu sempre utilizo. Aqui eu tenho água e detergente, somente isso. E eu coloco aqui dentro meus saquinhos de confeitar, deixo de molho. Enquanto eu vou lavando a louça, eu deixo meus saquinhos de molho e também deixo os bicos que eu utilizo. Por quê? Porque o chantininho, ele tem muita gordura e na hora que a gente vai lavar, a gente falta paciência, às vezes, né, gente? Então, dá um trabalhinho a mais. Então, deixa ele de molho aí. Quando ele tiver soltado bastante a gordura do saquinho, que você vê que soltou bastante a gordura, aí você lava ele normalmente, tá? Com a bucha, a água e sabão normal. E aí, seu saquinho tá novo pra reutilizar. Geralmente, eu gosto de reutilizar o saquinho de duas a três vezes, certo? Terminou de lavar ele, pega, seca o saquinho bem secadozinho e guarda dentro de ou um pote, um recipiente bem fechadinho, ou então dentro de um outro saquinho. Aquele saquinho que a gente usa pra colocar verdura, você pode colocar dentro dele, mas o saco precisa tá bem seco, tá, gente? Pra evitar de ficar com cheiro. Então, vocês prestem atenção nisso. E utilizem de duas a três vezes o saco de confeitar, beleza? Só uma dica básica aí, mas eu acho que faz a diferença na hora da gente lavar, porque realmente chantilita. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse daí. Não sei se esse último take aí sobre a questão de lavar a manga de confeitar foi algo muito interessante, mas é uma dica, né, gente? E toda dica é bem-vinda. Então, às vezes a gente tá com, né, bastante manga de confeitar ali, a gente tem que tirar na bucha, aquela coisa toda. É muito gorduroso. Então, sempre que você for fazer, né, utilizar quatro, cinco mangas aí no bolo de confeitar, quando chegou o final do dia que você vai lavar sua louça, já separa o baldezinho, coloca elas lá de molho, lava a louça e depois você finaliza, beleza? Bom, o vídeo de hoje foi esse sobre chantininho. Se você ainda tiver com alguma dúvida, claro, pode deixar aqui nos comentários, certo? Eu queria também que vocês deixassem sugestões de vídeo pra que eu possa trazer aqui pro canal pra vocês e tá ajudando vocês ainda no início, né, que eu sei que tem muita gente iniciando. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito nesse canal já se inscreve, curte, comenta, compartilha. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.